Olá minha gente, tudo bem? Bacana estar participando desse projeto Viva Cultura, fiquei muito feliz. E vamos cantar, vamos fazer boa música. Viva Cultura 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 Ah, ah, ah Só pra te ver dançar eu vou compor Eu vou cantar um rock Um samba, reggae, shot Eletro, bumba, bô A vida vista assim, os pés e calços Sobe o sol e a chuva Um perfeito cenário História de nós dois Por um instante bem assim Sem compromisso vamos dançar O resto fica pra depois Vem cá dançar Vem cá viver Vem namorar Quero escrever a minha história com você Vem cá dançar Vem cá viver Vem namorar Quero escrever a minha história com você Só pra te ver dançar eu vou compor Eu vou cantar um reggae Um samba, rock, shot Eletro, bumba, bô A vida vista assim, os pés e calços Sobe o sol e a chuva Um perfeito cenário História de nós dois História de nós dois Por um instante bem assim Sem compromisso vamos dançar O resto fica pra depois Vem cá dançar Vem cá viver Vem namorar Quero escrever a minha história com você Vem cá dançar Vem cá viver Vamos ficar agarradinho até a noite adormecer Vem cá dançar Vem cá viver Deixa rolar a noite inteira e o amor acontecer Só pra te ver dançar eu vou cantar Eu vou compor um reggae Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sol viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias Mas a terra avistou em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze quero o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Não tentamos ontem Ficou pra hoje Hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto As minhas músicas para sua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é achar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze quero o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Satisfeito sorri Satisfeito sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto o doze quer o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa E não terminamos ontem, ficou pra hoje 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 Canta uma música minha e de Vicente Telles Hoje de manhã acordei Com um pensamento em você Tanto quis dizer e calei meu coração Sufoquei uma paixão Você que traz a brisa no olhar E na pele o sol da manhã Quero me perder no teu corpo e sonhar Esquecer a solidão Vem que a vida não tem graça sem você Vem comigo ser feliz Sei que o amor é uma grande emoção Você só me faz bem ao coração Você que traz a brisa no olhar E na pele o sol da manhã Quero me perder no teu corpo e sonhar Esquecer a solidão Vem que a vida não tem graça sem você Vem comigo ser feliz Sei que o amor é uma grande emoção Você só me faz bem ao coração Você só me faz bem ao coração Coração Você só me faz bem Ao coração Coração Um velho cruz à soleira De botas longas, de barras longas No ouro do brilho de seu colar Na laje fria onde guarava Sua camisa e seu alforje de caçador Ó meu velho invisível Aburrai Ó meu velho invisível Aburrai Neblina, turva e brilhante Em meu cérebro colado Luz de sol Amanita, madutina Que transparente Cuxina ao meu redor Se eu disser que é bem sabido Você diz que é bem pior Mais e pior do que planeta Quando perde o girassol É o texto de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo Da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só Aburrai 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 Em brejo com usa poeira De fato existe E um tom mais leve E um tom mais leve Na palidez desse pessoal Aburrai Aburrai Mais e calado vai ficando Só fala quando eu mandar É buscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Girando na carrapeta Num jogo de improvisar Entrecortando Entrecortando Eu sigo dentro A linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Aburrai 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 Tia Mara é minha cima menina Aperrei o coração Teu jeitinho me fascina menina, tô derretendo de paixão Te amar é minha sina menina, aperrei o coração Teu desejo me fascina menina, tô derretendo de paixão Quando é noitinha quero te ver, chuva de estrelas abraçados em você Deitei meu peito minha menina, que eu tô doidinho me perdendo nesse beijo Quando é noitinha quero te ver, chuva de estrelas abraçados em você Aumenta mais esse desejo de mergulhar e me perder nessa paixão Te amar é minha sina menina, aperrei o coração Teu desejo me fascina menina, tô derretendo de paixão Te amar é minha sina menina, aperrei o coração Teu desejo me fascina menina, tô derretendo de paixão Quando é noitinha quero te ver, chuva de estrelas abraçados em você Deitei meu peito minha menina, que eu tô doidinho me perdendo nesse beijo Quando é noitinha quero te ver, chuva de estrelas abraçados em você Aumenta mais esse desejo de mergulhar e me encontrar nessa paixão Aumenta mais esse desejo de mergulhar e me encontrar nessa paixão Valeu! Sabe o que eu queria agora, meu bem? Saí, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, que não perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguasse todo ser humano Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu queria agora, meu amor 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 Adeus Adeus Amor sem fim Te quero assim Me vejo em teus olhos Me vejo em teus olhos Sabe o que eu queria agora, meu amor Do amor sem fim Do amor sem fim Do amor sem fim Afago ao coração Amor, quanta emoção Amor, quanta emoção Assim Assim Te sonho aqui Como foi nossa primeira vez Meu corpo suado junto ao teu Chego perto assim Corre e vem pra mim Sente esse amor que é teu Sente esse calor Usa sensual Esse amor nunca tem fim Chego perto assim Corre e vem pra mim Sente esse amor que é teu Sente esse amor que é teu Sente esse calor Usa sensual Esse amor nunca tem fim Esse amor nunca tem fim Chego perto assim Corre e vem pra mim Sente esse amor que é teu Te quero assim 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 Um barco sem porto Sem rumo sem velas Um cavalo sem celas Um bicho solto Um cão sem dono Menino bandido Às vezes me preservo Sendo outra suicida Sendo outra suicida Baby Honey baby Honey baby Honey baby Um barco sem porco, sem um, sem velas, cavalo sem sela Um bicho solto, um cão sem dono, um menino bandido Às vezes me preservo noutro a suicídio Baby, honey baby Honey baby, 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 baby Oh minha honey, baby Honey baby, 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 baby Oh, minha honey, baby Queria ressaltar mais uma vez a minha alegria de estar participando desse projeto Que abraça tanta gente, eu repito, tantos músicos, tanta gente que vive da arte Tantos atores, atrizes e gente que faz cultura da maneira mais simples, mais bonita A gente quer agradecer demais ao nosso governador do estado, Flávio Dino Anderson Lindoso, secretário de cultura De todas as pessoas que fizeram possível esse projeto chegar até a todos os artistas Obrigado Vamos levar um pouquinho da nossa música raiz Essa eu fiz para o seu João, meu pai Lá em Santa Inês Lá em Santa Inês No mês de junho réu no meu batalhão Pra fazer festa em noite de São João No mês de junho réu no meu batalhão Pra fazer festa em noite de São João Para mostrar minha devoção Canto com fé uma oração Vendo meu boi a alegrar com emoção Vendo meu boi a alegrar meu coração Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Pra fazer festa em noite de São João No mês de junho réu no meu batalhão Pra fazer festa em noite de São João Para mostrar minha devoção, canto com fé uma oração Vendo meu boi a alegrar com emoção Para mostrar minha devoção, canto com fé uma oração Vendo meu boi a alegrar meu coração Vem meu povão, entra no cordão Essa orquestra alegra meu coração Vem Maranhão, dança com emoção Pois essa noite é festa de São João Vem meu povão, entra no cordão Essa orquestra alegra meu coração Vem Maranhão, dança com emoção Pois essa noite é festa de São João Lelo, lele, lele, lele Lilelele lililelele Lililele 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 E aqui eu Segura Para ou não Sabiá, já mostrou o seu canto Me encantou, tutu, o boi da pindoba E boi, chegou, prenda do rosário Beirada, nunca viu tanto brilho e clarinho Chiador, levantou maioba Chão tremeu, quem fez foi Maracanã E boi, chegou, batalhando a mata Enfrenta o contrário do cordão E boi, Zé de França, Pereira, viu? Esse boi tão pequeno, chega Madre Deus de São Pedro, fez esse boi chorar Levanta a boca e vai É pro amo ver Que boi também chora Também sente dor Que boi também chora Também sente dor No Instagram Lelelelelelelele Lelelelelelele? Lelelelelelelele Valeu gente, até a próxima Deixe seus likes aí Curtidas e comentários E acompanhe a gente lá Arroba JohnnyCasanova.oficial Linda morena Entra no meu cordão Vem dançar com meu boi E vê o meu batalhão A lua clara que encanta e ilumina Esse terreiro em homenagem a São João Tantas fogueiras Balões no ar Deixo saudade Pois é hora de partir Linda morena Vou arribar meu batalhão No outro terreiro vou levar meu boi Mas te deixo meu coração Linda morena Vou arribar meu batalhão No outro terreiro vou levar meu boi Mas te deixo meu coração Linda morena Entra no meu cordão Vem dançar com meu boi E vê o meu batalhão A lua clara que encanta e ilumina Esse terreiro Esse terreiro em homenagem a São João Tantas estrelas Balões no ar Deixo saudade Pois é hora de partir Linda morena Corre pra meu batalhão No outro terreiro vou levar meu boi Mas te deixo meu coração Linda morena Dominante Coelhar O arrivar meu batalhão No outro terreiro vou levar meu boi Mas te deixo meu coração Lêlelele Lêlelelelele Lêlelelelelele Lêlelelelelelele Lê, 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 lê. Valeu, gente! Grande abraço! Muito obrigado! Vou deixar o meu tchau! Até mais, até breve! Valeu, rapaziada! Amém.